Alô galera do 1111, tudo bem? Você já ouviu falar sobre a caixa de Pandora? Hum? Pois é, vamos falar sobre isso hoje, neste vídeo. Então continue ligado, aumente o volume e vamos nessa! Música Em primeiro lugar, não era uma caixa, mas sim uma jarra com tampa. Mas isso já é outra história que será contada em outro momento. Pandora, o equivalente grego da bíblica Eva, foi a primeira mulher e, segundo a mitologia, foi criada por Zeus como punição para os homens. Como Zeus, o deus grego, o deus máximo, o paizão de todos, foi enganado por Prometeu, que escondera os ossos e a pele de um boi sob uma camada sedutora de gordura lustrosa, um belo presente por fora, o deus grego Zeus retribuiu o favor enviando Pandora, um pacote que parecia muito bem embrulhado, mas que escondia muitos problemas. Junto com ela, Zeus enviou uma jarra misteriosa. Hermes entregou Pandora a Epimeteu, irmão de Prometeu, que se apaixonou, embora a mulher fosse uma maldição aos homens que comem pão, de acordo com as palavras ginofóbicas de Exíodo. Ignorando os conselhos de Prometeu para que não aceitasse nada, 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 na dica de nada de Zeus, Epimeteu acolheu Pandora. Em nenhum momento, Exíodo afirma que Pandora recebeu ordens de não abrir a jarra, ninguém informou nada. Ela, dominada por uma curiosidade insaciável, aliás, uma curiosidade feminina, digamos assim, abriu a jarra que Zeus deu a Epimeteu. De dentro dela saíram todos os males que atormentam a humanidade. Isso é uma dica para a gente, não é mesmo? Para não sermos tão curiosas, porque afinal de contas a curiosidade pode afetar o mundo, não é verdade? A surpresa curiosa da história de Exíodo é que a única coisa que restou na jarra foi a esperança. Pandora colocou a tampa de volta antes que ela pudesse escapar, vejam só. Restou, no entanto, uma ambiguidade quanto a esse fato. Significaria que o homem tem esperança, pois ela não escapou? Ou por que está presa dentro da jarra? O autor não explica isso. Ficou claro que Exíodo passa uma visão negativa da mulher, bem como os autores da história bíblica contada no Gênesis, que culpam Eva pelo sofrimento no mundo. Isso é um pouco injusto, você não acha? É, pois é. Existem homens também bastante curiosos e aqueles que evitam seguir conselhos, não é verdade? Você conhece? Sobre Pandora, afirma Exíodo na teogonia. Dela descende a funesta geração e grei das mulheres. Sobre Pandora e a visão que os gregos tinham sobre as mulheres, o classicista Barry Powell comentou em Classical Mythology, mitologia clássica. Entre os gregos, a misoginia não parece estar associada ao terror mágico primitivo, ou a um rancor por questões econômicas, mas a um rancor masculino pela própria instituição da monogamia. A mitologia grega é obcecada por relações hostis entre os sexos, em especial entre os casados. Precisamos lembrar que a literatura e a mitologia da Antiguidade foram compostas por homens, só homens, para ser mais sincera, para homens e em um ambiente governado por homens. Machista, não? Pois é, a Bíblia também é assim. Que coisa! Quanto à expressão caixa de Pandora, ela tem uma longa história. Em 1508, o holandês Erasmo, de Roterdã, usou pela primeira vez a expressão caixa de Pandora, em vez do termo grego original, pitos, uma jarra tradicional para armazenamento de grãos. Desde então, a expressão passou a simbolizar qualquer objeto ou situação que parece inofensivo por fora, mas que tem a grande potencial para discórdia, maldade e danos ilimitados por dentro. Você gostou dessa explicação? Então, muito obrigada por ficar até o final. Se você gostou, deixe o seu like, também compartilhe e inscreva-se no canal. Temos toda semana vídeos novos para você com muitas dicas e informações exclusivas. Um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho